Saindo do motel, não era eu amor eu sou o céu, não era eu amor eu sou o céu Eu fui cronado, eu fui cronado, bebê era igualzinho a milha ainda Tava no meu cara, eu fui cronado, eu fui cronado Eu fui igualzinho a milha ainda, tava no meu bar Bebe tu te conhece, Bebe tu me conhece Tira logo essa calcinha e acaba nesse estresse Bebe tu me conhece, Bebe tu me conhece E os filhos lá nessa caixinha e a sacada com esses trans Fico torto, fico torto, fico torto Fico torto, fico torto Fico torto, fico torto Ele é meu e doze, ele ainda tava no meu couro Fico torto, fico torto Fico torto, fico torto Fico torto